E aí galerinha, beleza? Aqui é o Fink e vejam só, houve mais uma atualização agora em a pouco de madrugada aqui no Dota 2 E lançaram uma arcana incrível dentro do jogo, vocês querem ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa só eu pegar aqui ó Olha só que legal que ficou galera, deixa eu mostrar, eu preciso, deixa aqui ó, vamos lá Esse aqui é o Invoker né, a Persona, bem legal também a Persona ó, quem conhece esse set aqui sabe que tem efeitos únicos dentro do jogo São lindos, só pra vocês terem uma base de comparação, o set equivalente sem ser na Persona, ele custa R$ 1.300 Então esse set de R$ 1.300 foi lançado pra Persona e tem exatamente os mesmos efeitos tá? Então, deixa eu ver aqui, vamos mostrar agora pra vocês a arcana, a arcana é essa aqui ó Olha o tanto que ela ficou magnífica, e além disso aqui, ela ainda muda, olha só que belezura Quando você fizer 300, eu acho que são 300 mesmo, deixa eu ver, são 100 Quando você fizer 100 triple kills em 100 partidas né, tem que ser em partidas diferentes Você vai desabilitar essa segunda, desabilitar não, você vai poder habilitar essa segunda opção aqui né Esse segundo estilo da arcana que fica muito irado cara, mas esse aqui também ó, ficou show, ficou muito show E além disso ter ficado tão bonito assim, a voz dela é completamente diferente dentro do jogo É uma voz sombria, assustadora mesmo E alguns itens como a Blade Mail e o Resplendor também mudam de figura dentro do jogo E isso ficou incrível, só vendo mesmo pra vocês conseguirem ter um nuance assim de como ficou, tá? Beleza, olha só, esse é, essa é a nova arcana da Spectre Ficou incrível ou não, imaginem com aquela daga dela né, aquela espada, que não é uma espada Aquela arma dela né, aquele imortal, o quanto que ficou bonito Muito bonito né Beleza O que que dá pra gente observar galera, tá vendo, é, pela, olha As vozes dela, as vozes não né, a voz dela ficou muito bacana, não ficou, ficou assustadora Eu, a primeira vez que eu ouvi essa nova voz dela, eu me arrepiei inteiro Ficou muito assustador Criar alguns inimigos aqui só pra gente lutar Olha quando ela faz kill, tá vendo, quando ela mata Gostaram né, ficou muito bacana Agora vamos ver os itens que eu falei pra vocês, olha, tem dois itens aqui que mudam quando, ó Tá vendo o resplendor, o jeito que fica, olha o efeito Esse efeito dourado é do item, esse outro efeito que tá ao redor aí, deve ser sazonal, não sei, ou da própria arcana né E a blade meio, olha a blade meio também Viram? Olha Quando ativa Esse é o efeito da blade meio agora, quando ela tá ativa Bom dia pra lutar Um dia pra lutar Curtiram? Curtiram? Vamos ver aqui agora a versão de update da Espectra Eu não tinha reparado nessas, nessas adagas que ficam em cima dela, olha, que bacana Não tinha reparado agora que eu tô reparando Muito legal, muito linda essa arcana galera, olha só, test gap é a versão upgrade né, versão do upgrade aqui, olha galera, ela joga 5 ó, e ela se une em uma só lá na frente, muito top. Muito bacana galera, e fica marcado no chão, olha só, até desaparecer, olha, muito top. Então é isso aí, era isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham curtido muito, porque eu me apaixonei, tanto é que eu nem perdi tempo, já fui lá, já peguei a Spectre, já peguei o Invoker, já peguei o que lançou hoje, espero que eles não sejam mais coisas, pra gente poder fazer ainda mais upgrades né, porque tudo que tiver lançando, a gente quer. Então muito obrigado, fica aí um forte abraço, um beijão, e até o próximo vídeo, lembrando que eu vou sortear imortais pra vocês, se vocês não forem inscritos no canal ainda, se inscrevam, porque eu vou tá sorteando aí bastante itens, porque nem todos eu curti, então alguns eu vou separar pra sortear pra vocês, imortais e sets daquele outro tesouro tá, um beijão, até a próxima galerinha, muito obrigado.